Tem uma maneira muito simples de você estar assistindo a Globo ao vivo na sua casa, na sua televisão, de um jeito simples e fácil. Não importa se vocês querem assistir no celular ou na TV, tem um jeito simples de você estar conseguindo assistir a Globo ao vivo de maneira totalmente gratuita, totalmente gratuita, não precisa pagar nada, em alta resolução, em HD. Se vocês querem aprender, comentem na descrição se vocês querem assistir no celular ou se vocês querem assistir na TV, que eu já vou estar mostrando para vocês o passo a passo para você conseguir assistir a sua novela da tarde, o seu jornal, o seu jogo, não importa. Então, se você quiser assistir, você comenta aí na descrição o que você quer assistir, em que aparelho você quer assistir, se é na TV ou se é no celular, comenta aí para eu ficar aqui já ligado no que vocês querem realmente assistir. É um jeito bem simples de vocês conseguirem assistir a Globo ao vivo, sua novela da tarde, totalmente gratuito. E lembrando, antes de eu mostrar para vocês, deixa o like, se inscreve-se no canal, porque se vocês não deixar o like e não se inscrever no canal, acho que é difícil de eu poder ensinar vocês. Então, só quem é inscrito aí ou quem já deixou o like, que vai conseguir essa forma muito simples de assistir a Globo ao vivo, totalmente de graça. Então, comenta aí na descrição, nos comentários, se vocês querem assistir no celular ou se vocês querem assistir na TV, que eu já vou estar mostrando para vocês como é que faz isso. É um jeito bem simples, cara. É um jeito bem simples de você estar conseguindo assistir. Não tem segredo. É um jeito bem simples e fácil que vocês podem estar fazendo, praticando, que vai dar tudo certo. Então, deixa aí abaixo nos comentários. Comenta aí o que vocês querem assistir e comenta aí em que aparelho que vocês estão querendo conectar. Eu já vou estar mostrando para vocês. Gente, é muito simples e fácil, cara. Então, eu já vou estar ensinando vocês como vocês fazem isso, tá? Lembrando, tem que estar inscrito no canal e deixar seu comentário abaixo aí, né? Se vocês querem assistir na TV ou no celular. Eu já vou estar mostrando para vocês. Então, comenta aí que eu vou ensinar vocês aí como vocês podem assistir totalmente gratuitamente, tá? Não precisa pegar nada. Totalmente gratuito. Vocês entram e assistem a novela que você quer assistir, o jornal que vocês querem assistir, tá? Não importa o programa que vocês querem assistir. Eu vou ensinar vocês como fazer isso totalmente de graça, tá? É uma maneira bem simples e fácil. Não tem complicação. Eu vou ensinar vocês passo a passo, tá? Então, deixa seu comentário aí abaixo que eu já vou estar ensinando vocês, tá? E aqui fica mais um vídeo. Aguardo o comentário de vocês e logo, logo eu vou estar mostrando para vocês aí, tá? É só comentar aí que eu já vou estar mostrando para vocês agora como que vocês vão assistir totalmente a Globo e totalmente de graça. Eu já sei como é que é difícil. Já quis assistir e nunca consegui. Eu consegui uma forma muito fácil, né? De conseguir assistir. Então, depois que eu conseguir, agora eu quero mostrar para vocês como é simples e fácil. Então, deixa seu comentário aí. E aqui fica mais um vídeo. Deixa seu like, se inscreva-se. E aí, se eu te ajudei. E é nós. Tamo junto.